Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu trago para vocês os perfumes que eu ando viciada neles. Gente, é incrível! Não digo que eu estou usando todos porque é impossível, mas sabe aqueles perfumes que neste momento, neste período, você tem que ir todo dia, pelo menos, abrir e dar aquela cheiradinha, sabe, sentir, você sente, dá aquela suspirada e faz, ai que maravilha! São esses no momento, alguns são até repetidos, já fiz vídeo falando que eu estava viciada neles. Então, se você tem esses períodos também, né, que a gente vai sempre revezando, fica aqui, tem curiosidade de saber quais os meus, meus, fica aqui que eu vou mostrar. Gente, são muitos, são muitos. Eu, propositalmente, não vou usar nenhum porque senão vocês sabem que eu colocaria todos, borrifaria todos. Mas eu estou usando, estou fazendo teste para comparação de perfumes, aqui é pedido de vocês, então vocês sabem que eu sempre faço uso durante dias para poder fazer uma resenha honesta, de respeito para com vocês, né? Então, eu não vou passar nenhum por causa disso, mas vai doer. Então, vamos lá. Sem ordem aqui, tá bom? Olha, o primeiro que eu vou pegar... Ah, boticário, vamos lá, vai. Este aqui eu usei, inclusive, na live. Ai, que live, gente, que gostoso. É esse aqui, olha, o Violeta e Sândalo da Boutique 214. Sou viciada nesse perfume, principalmente nessa época do ano, gosto, acho um perfume elegante, discreto e aparecido da maneira correta na medida correta. Olha, gente, tirei aqui e já estou sentindo, ó. Tá vendo? Mas ele não é bomba, ele é gostoso, ele rende elogio, mas não por ser bomba, não por ser invasivo. É um perfume muito gostoso, uso de excelente qualidade da Boticário. Parabéns. Amo, 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 mas eu amo esse perfume. Amo. Um outro que eu estou viciadíssima. Já fiz vídeo falando deles. Ah, eu vou falar deles, né? Um parzinho. Um parzinho muito gostoso, que me surpreendeu muito, que foram esses fitodermes, que são o adorada e o apaixonada. Vocês viram o vídeo dele aí no canal. Vídeo deles aí no canal. Gente, eu tô num trabalho ultimamente. Tá aqui. Muito gostosos. Água fresca e anais anais. Tá aqui, gente. Muito gostosos. Sabe, você tem que fazer assim, olha. Ai, que gostoso. Todos esses, gente. No momento, todos esses. Às vezes, assim, dependendo da temperatura, do humor, muda. Mas nesses dias, são esses aqui repetidamente. E é assim, sabe? Solta um sorriso, sai uma gargalhada, mas é sempre assim, coisa que leva a gente, sabe? Mas assim, mais pro alto ainda. Muito gostoso. Ai, que eu tive que levar na viagem. Vocês viram. Também é outro viciante. Principalmente pra quem tá num momento, assim, que tá calor, tá numa região ainda quente. Esse aqui é... Ai, gente, é muito bom. Que é o white da parfum. Aqui, olha. Que faz, às vezes, do lalique. E é outro que faz assim, ó. Ai, gente, gente, que gostoso. Uma coisa assim, uma pimentinha fresca, sabe? Mas nada agressiva, que vai te dar conforto, vai te pensar numa coisa limpa, fresca, branca, aquela imagem de você passeando. É esse aqui. Gente, que delícia. Tem vídeo dele no canal também. E é muito bom. Não consigo, gente. Eu tenho que sentir sempre esse perfume. Sempre, sempre, sempre. Por falar em viagem, eu levei esse aqui na viagem também, porque não consigo ficar... Eu amei, gente. Eu amei. Gostei do primeiro, mas esse flunker aqui me conquistou, assim, sabe? De me arrebatar. Me arrebatou uma qualidade, sabe? Uma performance, a evolução dele, uma evolução de nicho que a Avon traz pra gente. Que maravilha. Que é o Herstry Love Inspires. Aqui. Gente, que coisa. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Tá dando pra ver onde já tá, gente? Olha. Ai, é demais. Esse aqui, ó. Adoro, adoro. Como eu gosto desse perfume. Sabe? Você sente aqui, o primeiro impacto, você pensa, é mais um. E aí, como eu já senti, e eu já venho na minha cabeça toda a evolução lenta que ele traz, sabe? Essa descoberta que ele nos obriga a ter, ele nos leva esse passeio. É muito bom. Amo, amo. Viciadíssima nele. Tanto é que pela época que chegou, pelo tanto de perfume que eu tenho testado, essa quantidade aqui, gente, é até abuso. Tá aqui. Ah, vamos ver aqui. Ah, é um importado, gente. Esse aqui eu deixei pra essa época mais fresca. Vou falar dele ainda no canal. Pouca gente conhece, né? Então, as pessoas ficaram um pouco curiosas. Na minha agenda, eu tenho que encaixar um momento pra falar dele, que é esse Versátil Woman. Nossa, gente, que coisa. É lindo, é gostoso, é elegante, é confortável. E toda vez que eu faço isso aqui, ó. Eu faço... Tem que usar. Gente, eu tô me segurando. Em respeito a vocês, eu não vou passar nenhum. Porque eu estou aqui de um lado todo um perfume, de outro lado todo o outro perfume pra fazer comparação. Senão eu já tava borrifando. Muito gostoso esse Versátil. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ai, que delícia. Falando em pimenta, eu recebi esses dias, já tem vídeo dele no canal também, do feminino e do masculino no mesmo vídeo. Deem uma olhadinha. Que é o essencial U de pimenta. Esse aqui é o feminino. Me viciei, gente. Me viciei. Olha, já tá acabando. Esse eu usei mesmo. Não foi só no Cafungá, não, viu, gente? Me viciei usando. Porque ele é... Ele é um nicho, gente. Ele é um nicho. Não é todo mundo que vai gostar. Ele é diferente. A natura de parabéns, assim, sabe? Em pé. Porque é um perfume diferente. Poucas pessoas vão gostar. Tem que ter um nariz encrenqueiro. Tem que tá, sabe, com um... É... Um olfato já acostumado com muitas coisas pra poder entender esse perfume. Tudo que ele... Sabe? Tudo que ele traz. Sabe? A gente consegue sentir aqui no borrifador já O frescor da pimenta, o talquinho da íris, o floral dele delicado. É muito gostoso. É muito bom. Dá uma olhadinha na resenha que eu fiz dele aí no vídeo, tá bom? E, gente, virou um querido da vida. Virou um querido da vida. Maravilhoso. O masculino também muito bom. Mas esse aqui, pra mim, sabe, o wood dele tem um que é a mais. Então, dá uma olhadinha aí pra vocês verem por que que eu achei, tá? Ai, viciou, gente. Viciou. Vamos continuar aqui em natura? Esse aqui é vício direto. Esse já foi, sabe? Já me entreguei, me levou. Não tem mais jeito. Não tem mais volta. Que é outro essencial, que é o wood mesmo, ó. Esse aqui. Mas não tem jeito, gente. Esse aqui já, sabe, ó. Leva. Leva. Ih, nem tem resistência. É uma das resenhas que eu mais gosto no canal. Nossa. Apesar de que, gente, tô dizendo. Gosto, já disse, né? Me leva. Mas depois que eu entendi o wood desse aqui, esse aqui ficou um pouco, não aquém, mas ficou diferente. Esse wood é diferente. Ele me fez olhar, me trouxe o wood que eu sempre achei que eu encontraria em outros wood. Mas eu não estou desvalorizando esse. Esse apenas é diferente, tá? Por isso que eu digo, gente, esse daqui não é todo mundo que vai gostar. As pessoas vão se concentrar muito na pimenta e vão esquecer do wood que esse aqui traz. No wood que o masculino traz. As pessoas vão focar na pimenta. E não é isso, gente. Entendam esses perfumes. Entendam. Vocês vão amar. E amor pra vida toda. Um aqui... Ah, tá. Ah, e esse aqui da Primacial, gente. Esse da Primacial, vou falar dos dois da Primacial, que eu estou apaixonadíssima. Levei na viagem, gente, o Promesse, que faz às vezes, é o F289, que faz às vezes do Promesse de Cacharel. Olha o tanto que eu usei num perfume de 100ml. Levei na viagem, vocês viram que eu levei uma mala de perfume, né, gente? O tanto que eu usei. E esse é outro, gente, que eu estou me segurando pra não usar agora. Você sente aqui? E você é transportado pra uma nuvem, uma coisa confortável, gostosa, aconchegante. E nada... Nada angelical bobinha, não, sabe? É uma coisa maravilhosa e inexplicável. Amo esse perfume. Não conheci o Promesse da Cacharel. Estou falando dele por dele, que a qualidade é ímpar. Gosto bastante, me conquistou. E da Primacial também é outro que eu tenho aqui, que sou... Olha, gente. Vocês viram o quanto que eu já usei? Não tem jeito, adoro. Que é o F391, que é o Joy by Dior. Sabe aquele do frasco rosa, muito bonito? O frasco compridinho. Olha aqui o tanto, gente. Olha só, vocês veem o quanto que eu gostei desse perfume. Ele é maravilhoso. Ai, gente, é elegante. É a elegância, um atalcadinho, assim, sabe? Que circunda, que encerra a evolução dele. É muito gostoso. Tem vídeo dele no canal também, dêem uma olhadinha aí. Porque, olha, recomendo demais, gente. Recomendo demais esses dois pra quem gosta do estilo. Não precisa nem conhecer o original lá. Só esses dois, pela qualidade deles, já vale muito, 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 muito. Maravilhoso. Ah, um outro... Ah, esse aqui, gente. Esse aqui virou vício também, viu? Esse aqui virou vício. Usei poucas vezes. Virou vício do Helder Machado. Tá aqui, ó. Que é o Lô dos Anjos. Aqui. Água dos Anjos. Ih, não podia ter um outro nome. Gente, a performance desse perfume é algo assim... Angelical. Eterno, sabe? Maravilhoso. E ao mesmo tempo... Eu vou falar dele. Eu vou falar dele, tá? Eu ainda vou falar dele no vídeo. No vídeo só pra ele, tá bom? Um outro importado. Tenho aqui o... Ah, o meu Creation de Teddy Lapidu. Esse aqui já pra épocas frias, gente. Frescas, outono e inverno mesmo, tá? Olha, gente. Essa coisa linda aqui. É um perfume com toque animálico. Com toque sujo. Ao mesmo tempo, um equilíbrio elegante. Muito gostoso. Mas tem que gostar de um estilo vintage. Um toque vintage. Vou falar dele também. E olha, gente. Eu tenho que sentir isso aqui. Eu tenho que fazer assim, ó. E esse movimento. Eu tenho que fazer esse movimento aqui. Porque ele traz, sabe? Uma... Ele traz a performance dele. Eu faço isso aqui, ó. E ele traz a evolução dele aqui. É muito gostoso. Eu amo. Amei. Me viciei nesse perfume. Outro que assim... Ah, esse vocês já devem saber que tá aqui, né? Não trouxe os clássicos de sempre, não. Trouxe alguns pra variar. Mas esse eu tinha que trazer, que é o Lady Aman de Valentino Viegas. Não tinha como, gente. Esse aqui é viciante. Eu tenho que sentir mesmo. E a gente sobe no salto. A gente sobe no salto, simplesmente. Ah, que delícia. Oh, que gostoso, gente. Ah, reconheçam. Você gosta de perfume estilo elegante? Quem você gosta do... Ele sabe, Lê Parfum. Acha ele muito forte. Precisa de um pouquinho menos... Bate na porta. É esse aqui, gente. Esse aqui. Pra mim, esse aqui é perfeito. É perfeito pras minhas exigências. Esse é perfeito. Ai, como eu gosto. Tem um aqui... Ah, então. Esse também, né? Todo mundo aqui já sabe que é um dos meus preferidos da casa. Rose Amere. Da Adele. Aí. Esse aqui, né? Contratipo do Tom Ford. Não conheço. Então, eu gosto deste por ele. Não sei se é parecido. Não sei como é que é. Já usei bastante. Olha aqui, gente. Já tomba não, né? Ai, fica feio. Assim, ó. Já usei bastante. É um perfume que me agrada muito. Não é todo mundo que vai gostar desse cheiro de roxão. Rosa com café. Mas tem que gostar. Não compre no escuro. Mas, gente. É uma experiência, viu? Este aqui, adoro. O outro que tem lá... Os outros gostam também. Mas esse aqui me conquistou de uma maneira diferente. Ah, e tem aqui... Deixa eu ver se já foram todos. Não. Tem esse aqui também. É. Então. Tem esse Goldia. Aqui, ó. Olha aqui. Da Orhana Kameala. Que faz, às vezes, do Goldia de Bulgari. É, da Bulgari. Gente, é perfumão. É sensual. Não é cheguei chegando na sensualidade. Vai depender da sua atitude. Já fiz um vídeo falando dele. Dá uma olhadinha aí. Maravilhoso. Perfume de mulher que sabe o que quer. Tem naquele vídeo meu. Perfume de mulher mal intencionada. Citei ele. Porque não tem como não citar. Não tem como ele ficar de fora. É um perfume, assim, pra ocasiões que você quer, sabe? Mostrar o que você quer. O que você deseja. Tá aqui. Perfumão, gente. Que performance, viu? Maravilhoso. E o outro da Orhana, que é o Rosewood. Esse aqui, gente, não tem como. Ah, esse aqui eu vou até... Vou rifar aqui. Não tem como. Ele é aquela rosa... Aquela rosa bruxuda, maravilhosa, de bruxa mesmo, gente. Tá aqui, ó. E esse, pra essa época do ano, é perfeito. É perfeito. Não tem como, gente. Adoro. Uma casa de bruxa deve ter esse cheiro, viu? Sou viciada nesse cheiro. Nessa época do ano, não tem como. Então, gente, por enquanto, são esses, tá? Quando mudar de ciclo e eu tiver outros vícios, eu mostro pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.